Olá, meu amigo e minha amiga, seja mais uma vez bem-vindos aqui ao nosso canal. Pessoal, quando tem uma boa notícia hoje em dia, a gente tem que trazer essa notícia aqui, né? E para algumas pessoas, para alguns segurados, vai ser excelente. A justiça está liberando atrasados aí e nós vamos revelar aí quem vai receber agora nesses primeiros lotes. Olha aí, é uma boa notícia, né? Pelo menos acontece alguma coisa que nós possamos trazer aqui, deixar pessoas mais tranquilas e nós estamos de olho, tá? Sempre que acontecer qualquer novidade, infelizmente, muitas vezes, a gente tem que trazer notícias que não são agradáveis, mas é parte do trabalho, né? Nem tudo na vida é flores, né? Bom, o início do processo judicial, né? A insatisfação da decisão com o INSS. O primeiro passo que o segurado faz aí, quando ele está fazendo um pedido no INSS e os seus direitos não são respeitados, ele vai procurar a justiça. Ele vai fazer um pedido através de uma ação, onde um juiz isento, né? Vai julgar através de uma perícia também, vai ser feita para comprovar se tem ou não direito ao benefício. Ganhando a ação, gera-se atrasados. Se o perito constatar também que não existe a incapacidade e o juiz tiver essa convicção, você não ganha a ação, você não tem direito a atrasados. Então, o que acontece? Quando a justiça libera, por exemplo, um montante, que nem agora, de 2 bilhões e 700 milhões de reais, referente a pagamentos de valores atrasados de processos contra o INSS, é para quem ganhou a causa, tá, pessoal? Tem gente que acha que quando coloca na justiça, mesmo antes de sair a sentença, já tem direito a atrasados. Não, você só vai ter direito a atrasados se você ganhar a causa. Esses valores, eles são destinados aos segurados que obtiveram decisões judiciais favoráveis em ações relacionadas a benefícios previdenciários, como auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, pensão por morte, entre outros benefícios. O pagamento desses atrasados é uma compensação pelos meses ou anos que esses segurados aguardaram aí a concessão ou revisão de um benefício. Bom, a execução da tendência de pagamentos de atrasados, quando a sentença tramita em trânsito e julgado, ou seja, não há mais possibilidade de recurso, o INSS é obrigado a cumprir a decisão judicial. Isso inclui também a concessão do benefício e o pagamento desses valores atrasados, que são um montante devido desde a data do início do processo até a data da efetivação da concessão. Essas ações de incapacidade contra o INSS, elas seguem tramitando judicialmente e os segurados, para garantir os seus direitos, como auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, o auxílio-acidente, esse processo judicial, ele é resultado das negativas dentro do próprio INSS. Existem recursos dentro do INSS, mas muitas vezes não mudam. No caso aí, a decisão que foi proferida pelo perito do INSS. E nesse percurso, existe uma série de etapas dentro de um processo judicial, onde sofre o segurado. Emocionalmente, fica aquela tensão, a expectativa, o processo demora, muitas vezes é complexo. Um processo de incapacidade pode demorar de 18 a 24 meses, mas pode acontecer algumas complexibilidades no meio do caminho aí, até mais, durar mais tempo. Bom, quem tem direito a esses valores atrasados são aqueles com sentença, agora veja bem, que foram proferidas até julho de 2023. Então, quem ganhou a causa contra o INSS até julho de 2023, essas pessoas vão receber logo nos primeiros lotes, os valores se referem a RPVs, a requisição de pequenos valores, que é aquele limite de até 60 salários mínimos, tá pessoal? Esse limite vai abranger a maior parte desses segurados nessas ações, especialmente aqueles que aguardam concessão ou revisão do benefício. O valor é liberado pela justiça, vai ser pago em notes. E quem tem direito a um montante, pode consultar também informações sobre o pagamento no TRF, aonde está tramitando o seu processo. O dinheiro vai ser depositado em conta específica, né, aberta pelos tribunais, nos bancos Caixa Econômica Federal ou Banco do Brasil, Esses segurados agora, que já vão começar a receber, vão receber uma carta dizendo a conta, o banco, o endereço, os valores, a partir de quando vai estar disponível. Tudo certinho, você tem que comparecer com o documento oficial com foto, tá pessoal? Depois da perícia, como nós falamos da perícia judicial, dentro de um processo, é realizado aí o laudo de apresentação. Aí entra na fase final, nessa etapa o juiz vai analisar as provas, documentos, o processo, incluindo o laudo, os relatórios. Então fica a dica também e a lembrança. Um processo judicial, o segurado também, ele tem uma responsabilidade muito grande de comprovar que ele realmente está incapacitado para o trabalho, tá pessoal? Não é simplesmente, ah, o INSS nega, eu vou na justiça, e a justiça consegue. Para chegar nesse ponto de liberação de atrasados, esses segurados sofreram bastante. Se o juiz reconhecer o direito, ele também vai determinar, além do pagamento dos retroativos, ele vai determinar a implantação do benefício também. E nesses casos, o INSS tem até 30 dias para cumprir. Eles podem estender o prazo por mais 30, se caso houver uma justificativa plausível, né? Uma justificativa que mostre que realmente ele precisou de um período a mais. Mas o benefício, ele deve ser implantado e os pagamentos também começam a ser efetuados. Quando você entra com recurso dentro do próprio INSS, e vamos colocar, vai, acontece de reconhecerem que o perito deu uma decisão errada e você ganha o recurso, esses atrasados, que são chamados retroativos dentro do INSS, eles são pagos logo no primeiro pagamento, tá? Não é como na justiça, é bem mais rápido que na justiça. Mas é o que eu falei, a dificuldade de você conseguir mudar uma decisão através de um recurso administrativo dentro do INSS, ela é muito pequena. A probabilidade é que eles não mudam. É o corporativismo, né, pessoal? Quem vai julgar o processo, a decisão do perito, são os amigos do perito. Então fica muito difícil de reverter. Mas também existe a possibilidade. Quando se ganha um recurso, você recebe diretamente, logo nos primeiros pagamentos, tá? Os valores retroativos. Quando ultrapassa 60 salários mínimos, é pago em precatório. Nós já demos uma informação muito importante, que dependendo do valor que ultrapassou esses 60 salários mínimos, porque as RPVs, elas são pagas em até 60 dias. Precatórios, eles podem demorar até dois anos. Dependendo do valor que ultrapassou 60 salários mínimos, você pode abrir mão desse valor para receberem RPVs. Inclusive, nós falamos em alguns vídeos anteriores, é que essa notícia, boa notícia, dessa liberação desse dinheiro, saiu agora. É uma notícia fresquinha, atualizada. Então fique de olho. E você, se tiver com dúvida, entre no site do tribunal, aonde está em andamento o seu processo, que você vai ter as informações. Você pode consultar pelo CPF, você pode consultar pelo número do processo, preencher alguns dados, e você vai ter a informação completa. Tá bom, meu amigo e minha amiga? A gente fica feliz de trazer. Não é uma notícia, assim, que vai abranger todos os segurados, mas já é uma boa notícia para muitos, que tiveram aí, por exemplo, sentenças, ganhas, até julho de 2023, já vão receber um dinheirinho agora, no final do ano, que eu tenho certeza que vai ajudar muita gente. Se você está chegando a primeira vez aqui no canal, aproveite todos os nossos conteúdos. Não deixe, pessoal, de dar um like no vídeo, se você gostou do nosso trabalho, achou importantes as informações. Assista todos os conteúdos. São informações atualizadas e relevantes para você. E outra dica, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação, para sempre estar atualizado, recebendo informações relevantes que podem te ajudar aí na hora do desespero. Meu amigo e minha amiga, muitos comigo desde o início do canal, meu, muito obrigado. Que Deus abençoe a vida, a casa, a família de vocês, com muita paz, saúde, prosperidade, alegria, tudo de bom, tá? Tudo que eu desejo para mim, para minha família, eu lhes desejo em dobro. Eu deixo um forte abraço e até os próximos vídeos. Tchau, tchau.